Fala gurizada, eu sou a Valery e no vídeo de hoje a gente tá de volta aqui na nossa série Survival, o planeta Valery E no vídeo de hoje, galera, a gente vai sair numa aventura, a gente vai sair explorar o mundo Seguinte, pra quem viu o último episódio sabe que a gente achou esse mapa do tesouro aqui Então a gente hoje vai ir atrás dele Mas antes, galera, já vai deixando o like aqui embaixo Não tá inscrito aqui no canal ainda? Por que não, cara? Se inscreve, é mó da hora Mas eu acho, né? Tem gente que acha que é legal Enfim, se inscreve embaixo e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que eu passar algum de novo aqui Então agora sem mais enrolação, vamos abrir o mapa E a gente tem que ir pro sul O sul é... é, o sul é pra cá mesmo Então a gente vai pro sul Estamos chegando gurizada, eu acho que é nessa ilhazinha aqui Pelo que tá aparecendo aqui no mapa É aqui mesmo Então agora a gente começa a escavar Tá aqui o baú, gente Tá aqui o baú Mas eu preciso, mas eu não vou precisar Bom, galera, então agora O que a gente vai fazer? Eu tava pensando já há um tempo E tem um barco aqui Olha Enfim, como eu tava dizendo É, de um tempinho já eu tava pensando E a gente vai atrás de uma jungle hoje Eu fui lá no Mind Atlas e anotei algumas coordenadas E hoje a gente vai ir atrás dessa jungle Eu tava passando já do barquinho Deixa eu pegar o machado aqui pra gente poder quebrar Nossa, vem aqui Eu posso vir assim, né? Mais esmeraldas Pote de encantamento Eu nem vou pegar muitos ferros aqui, não Eu vou aí pra cima Ai Droga Vai, 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 vai Beleza Não entendi por que que eu não comecei a tomar dano Será que foi porque eu apertei o ESC sem querer? Não, não tem nada a ver isso Enfim Vamos ver se tem mais alguma coisa A gente tava ali Ah, tem uma porta aqui, ó E outro Ah, outro mapa do tesouro, beleza E papelzinho Vamos lá pra cima Aproveitar de eu abrir esse outro mapa do tesouro Vai que, né? Voltar aqui na ilha primeiro Vou pegar minha espada aqui Vai querer vir me atazanar E galera, vocês devem ter sentindo falta da Facecam Mas se vocês viram o vídeo de quinta-feira Pra quem não viu vai estar aí no card Que a minha Facecam tava meio zoada Tava meio que desincronizado com o áudio E eu não consegui resolver isso ainda Mas eu vou resolver, tá? Não se preocupem Então, esse vídeo vai estar sem Facecam Mas provavelmente o próximo já volta Enfim, vamos ver aqui o outro mapa Ah, mas é igual? Ah, não, não Esse aqui tá pra lá Tá aqui no continente, não na ilha Então vamos lá escavocar mais um pouco de areia Achei o baú, galera E vamos ver o que tem aqui Diamante Mais peixe E eu não vou pegar esse ferro, não Ah, eu tô afogando Socorro Socorro, eu tô afogando Gente, olha o buraco que eu fiz aqui Não dá pra ver muito porque a maior parte tá debaixo d'água Mas fiz um buraco aqui escavando E ele me explica por que eu peguei isso aqui Por que eu não preciso disso aqui Enfim Agora eu vou pegar uma madeira aqui Porque eu tô sempre a tinta Eu fiz esse barquinho aqui porque a gente vai ir pra lá Naquela direção que lá que vai tá a Jango que a gente quer ver E se eu achar alguma coisa interessante Eu volto pra mostrar pra vocês Galera, eu achei outro barco aqui Enfim Deixa eu só subir aqui pra recuperar o ar Deixa eu pegar um franguinho aqui também Aqui não tem nada Ah, tem um baú aqui É, valeu a pena Tem um monte de esmeralda aqui Lápis lazuli Boa, boa Então vamos continuar em busca da nossa jungle agora Burizadas Eu dei uma pausa aqui Só porque eu achei umas berries aqui Sweet berries E eu vou levá-las pra casa Pra eu poder plantar lá E também Se vocês quiserem A gente pode já ter raposinhas Porque o ovo da raposa a gente faz com a sweet berry Então eu planto elas lá na nossa base E assim que elas crescerem Olha, uma raposinha A gente tá falando em raposa Mas assim, como eu tava falando A gente faz o ovo com a sweet berry Então eu posso fazer E dar spawns de duas lá Em algum lugar já pronto Pra elas terem os bebês Aí a gente tem um bebê raposa E tem uma vila pra cá Olha, tem uma vila Tem um villager Não, na vila ia ter barata De certo, né Pô, se bem que pode ter também, né Se a vila não estiver limpa Não estiver bem cuidada Não, vocês entenderam o que eu quis dizer, né Um baú aqui Mais esmeralda Ah, 7 plus eu vou levar Isso aqui eu não vou levar Isso aqui também não Dá uma fogueira aqui Engraçado, tá chovendo E a fogueira tá acesa, né Essa é a relógica do Minecraft Tá Nada de mais aqui Olha que tem mais sweet berry Tem uma tortinha de abóbora pra mim Eu nem sei porquê Mas Tá, aqui não tem mais nada Tem um poço aqui Um mini villager Um gatinho Um airgole É, acho que não tem mais nada Assim, o importante é dessa Ah, tem um Ju ali Um gatinho Não sei se vocês conseguiram ver Deixa eu ver se eu acho ele de novo Caraca, o gato simplesmente sumiu, né Mas era um gato da mesma raça que o Ju Ah, tem um gatinho preto aqui também É bonitinho Tem um unique fury ali Aqui não tem nada Eu acho que não tem mais nada Assim, de muito importante pra gente ver aqui nessa lila Assim, de muito interessante Então Eu vou ver que Pra que lado que era que eu tava indo E vou continuar seguindo em direção A jungle Grisada, olha só o que eu achei aqui Navegando pelo mar Se não é uma ilha cogumelo Dá uma olhada nela Se bem que eu não posso pegar nada daqui, né Eu não posso pegar o micélia Porque eu não tenho aquele encantamento Eu não posso pegar os locos de cogumelo Porque eu não tenho aquele encantamento O máximo eu poderia pegar os cogumelinhos Ou sei lá Olha as vaquinhas A gente pode fazer as vaquinhas também Lá na nossa base E ter uma farm de vaquinha cogumelo É, mas acho que Eu vou mostrar as coordenadas Mas Pra quando eu tiver aquele encantamento E quiser voltar aqui e pegar Podes É, pode É bem igual Se eu quando tiver aquele encantamento Quiser vir pegar micélio Ou os blocos de cogumelo, né Mas enfim Opa Mas enfim Então vamos continuar E a gente já tá perto da jungle, galera Gente, olha que coisa mais linda Mais beautiful Nossa, eu tô com Ali de poxerra agora Enfim, mas olha que coisa mais linda, gente Um bioma de coral Eu não tenho muito espaço aqui no meu inventário Mas eu vou Vou pegar um pouco de coral Aproveitar Fica aqui o barquinho Vou pegar aqui minha picareta Ué Ele tá vindo morto Ele deveria vir morto? Eu preciso daquele encantamento Pra isso também? É, só que falta Vocês sabem, galera Desculpa a nubice Mas eu não sei E não tem tesoura Ah Dá pra fazer uma tesoura aqui? Isso aqui eu posso pegar, né? Não também? Que isso? Eu preciso daquele encantamento Pra isso também? Ah, que sacanagem Nossa, esse bioma é enorme Mas tudo bem, né? Vou voltar aqui no barco Vou mostrar as coordenadas aqui Desse bioma também Que, né? Aí se eu quiser Eu volto aqui Depois que eu tiver Aquele maldito encantamento Sério Encantamento maldito Mas veja se não é sacanagem Eu achei outro bioma de coral Vou mostrar as coordenadas aqui também Se vocês quiserem conferir Como não é o mesmo Mas enfim, né? Fazer o quê? Ó, tem peixinhos ali Mas é muito, muito lindo Esse bioma, gente Eu gostaria muito De fazer uma base Submarina Assim, nesse bioma Enfim Já que eu não tenho aquele encantamento Pra poder pegar coral Eu vou continuar até a jungle Que pelo menos Pra pegar as coisas na jungle Eu não preciso daquela maldição, né? Aquela maledicência de encantamento Burizada Chegamos Chegamos na jungle Deixa eu tirar essa chuva aqui Eu nem sei porque eu não tirei ainda E estamos aqui na jungle Onde a gente queria chegar Pegar uma madeirinha aqui Aqui, mas é pra poder plantar cuculbins, né? Esse eu... O porcaria Eu consegui também Uma seple Mas eu vejo isso depois O que eu vim mesmo procurar na jungle Gente, é o bambu Porque o bambu a gente usa Pra fazer os escafones, né? Os andames E pra construção isso é muito bom Então Como eu vou construir muito nessa série Isso é uma coisa meio óbvia Porque eu sou construtora Eu vou precisar dos escafones, né? E aquilo Ah, tem uma vila ali do lado Na savana Na savana não Na planície Legal Melancias É Robeck Enfim Essas melancias não falam com a minha cara Um iron goal, hein? Não vai ter bambu nessa porcaria aqui, não? Eu andei tanto pra nada Só que me falta, né? Eu andei tanto pra não ter chato nada Ah, o cocobins Ah, eu tô sem espaço no inventário Ele quer pegar alguma coisa ainda Tá, deixa eu comer um franjinho aqui E tem alguma coisa aqui que eu possa tirar Tirar essa madeira aqui Que eu vou precisar de pegar mais um slot Pra Pegar o bambu, né? Ah Pillagers Meu Deus Vou vir pra cá que vai acabar dando ruim ainda Eu não tô Eu não tô forte o suficiente Pra Aguentar uma rede Na boa Eu tô com minha Uma armadura de ferro Sem capacete Tá quase quebrando E uma espada de antigo Não vai rolar Eu vou acabar morrendo Se é pra morrer Deixa eu pegar o bambu primeiro, né? Galera Sou só eu que tô achando estranho Eu falar isso De eu pegar o bambu Provavelmente, né? Eu sou retardada Aqui, ó Achamos o bambu Se quiser vir pra Ah Caralho de semente Essas coisas que a gente não quer Que entra no inventário Fica entrando no inventário Quanto bambu a gente pegou? 14 É Por enquanto tá bom A gente pode plantar também Ah Tem um esqueleto ali Tem um bambu aqui Tem mapas vazios Aí eu nem espaço no inventário Tenho também Ah, isso aqui é brigado Isso aqui é brigado, seu maldito Toma uma espadada na fuça Ah, você também vai vir? Boco, ó Ah, tem uma ferraria Vamos na ferraria Outro McFury ali Uma Sans Sapling A gente não tem mais nada De muito De muito legal Aqui nessa vila Vê aquela casinha ali na frente Ah, tem um baú aqui E tem pão e uma roupa de couro Legal É, eu acho que não tem mais nada Aqui nessa vila Então E então Bom, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Aqui do lado do McFury E galera Se gostaram desse vídeo Deixa lá aqui embaixo Se quiserem comentar as sugestões Que vocês querem ver aqui na série Comentem pra mim também Que eu vou tá vendo É, não tá escrito aqui no canal Ainda, chegou agora Seja bem-vindo Se inscreve aqui embaixo Tem bastante vídeo da hora Aqui pra vocês assistirem Quer dizer Eu não sei bem se eles são da hora Mas tem gente que gosta Então talvez você goste também E ativa o sininho Pra receber a notificação Sempre que eu postar vídeo novo E não mais é isso Falou! Tchau!